Eu queria saber o que você acha sobre a candidatura de Aline Peixoto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Ai, ai. Olha, eu acho que a gente... a tradição, eu vou responder mesmo uma questão política. Eu acho que a tradição da esquerda é, e sempre foi a tradição da esquerda, a gente tomar muito cuidado com o patrimonialismo. E nós, feministas negras, que estamos na luta para eleger e colocar mulheres nos espaços de poder, a gente quer muito que as mulheres cheguem de cabeça erguida pelo seu fazer político. É essa a resposta.